O pior de tudo aconteceu. Eu fui preso no Minecraft Utopia da forma mais inesperada e na situação mais inesperada de todas. Eu não tenho nem muito o que falar. Eu preciso que vocês vejam tudo até o final para entender, porque está insano. Ai, me ajudem, porque eu também não sei como sei de lá. Enfim, se inscreve. Gente, é o seguinte, já doou e bom dia para vocês e tudo mais. Eu tenho que resolver uma coisa na minha moto. Tá, não tem problema, não tem problema. Sem moto, sem moto. Nós vem aqui, nós pulamos um lago, vai nadando, faz o que der. Corre, 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 corre. Corre, eu descobri que hoje é um dia muito importante e antes de qualquer coisa que for fazer na minha vida, eu tenho que ir para a cidade. Rápido, 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 acelera, 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 acelera. Eu boto a larga, acelera, chegando, chegando, chegando. Pula na moto, corre, 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 corre. Tá, 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 agora eu posso falar. Bom dia, gente, tudo bom? Como vocês estão? Espero que vocês tenham bem. Aliás, o Jota vai começar a passar dois vídeos por dia em breve. Eu sei que estou fazendo toda hora, mas então se inscreve e ativa o sininho para começar a assistir no sair, hein? Agora sim, gente, finalmente posso fazer o que eu quero dia de pagamento. Agora sim eu posso ficar feliz. Tô cheio da bufupa, agora eu sou uma outra pessoa. Por falar em outra pessoa, vocês estão ligados que eu contratei o Meidra aqui para trabalhar no meu posto, né? Para quem não está ligado, tem que ver os vídeos do canal que está muito top. Vamos lá no posto ver se ele está lá e como está no trabalho dele. Deixa eu só estacionar aqui e a gente falar com ele, então. E aí, Pendra? Oh, está no Zap aí, Zé? Está no Zap, mano? Não, 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 padrão, que é isso aí. Calma aí, deixa eu sentar, sai daqui, mano, da cadeira. Ó, seguinte, trabalhei pra caramba e eu consegui bater o metro que você queria. Tá aqui, ó, pera aí, com as minhas coisas aqui. Isso aí, essa é a minha arma que eu mostrei pra você, pô. Não, pera, pera. Por que tu me droppou sem lão? É porque é o dinheirão que tu mandou o meta. Mas eu falei para tu vender coisas da loja, não para tomar sem lão na sua mão. Não, mas eu não arrumei sem lão. Eu vendi a gasolina aqui, eu venho ver o ponto de gasolina. Como é que está? Olha aqui a porcentagem de tudo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ué, mas, ué, isso aqui é a gasolina? Não, mas aí você pisou na jaca, meu chefe. A ideia era você vender que a galera pagando aqui no caixa. Porque quando eles pagam no caixa eu consigo saber quem comprou para colocar eles na rifa. E agora? Ah, patrão, mas só foi uma pessoa que pagou, véi. Tipo assim, eu sei de fora. Esse cem lão inteiro veio de uma pessoa? Foi, foi tudo do House. Ele encheu o tanque dele inteiro e deu esse dinheiro. O House encheu o tanque dele inteiro com cem lão? Aham. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você pode até confirmar com ele para você ver que eu não estou mentindo. É que eu esqueci, é que você sabe, né? Eu sou novo com esse negócio de economia, né? Não, não, tranquilo. Mas dá para falar para eles sempre nos caixinhos eletrônicos, por causa que eu consigo ter anotadinho bonitinho para não acharem que é fraude o negócio. Tá ligado? Não, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Vou começar a fazer as notas fiscais aí. Beleza, então, já que você conseguiu o cem lão, eu vou providenciar seu pagamento amanhã. Pode ser a minha motoca? Você quer a motoca mesmo? É a motoca, a motoca. Tá, fechou. Eu vou produzir ela e trago amanhã, então. Tá bom? Ah, então fechou, então fechou, patrão. É isso aí, consegui minha motinha, então. É nóis, é nóis. Ó, gente, por sinal, eu dei uma diminuída do motor da minha moto. Eu troquei a roda dela e coloquei o motor mais fraquinho, que por mais que essa seja uma moto que, tipo, dê para ficar rápida, eu prefiro que ela seja mais calma para poder fazer as curvas aqui na minha ponte e tudo mais. Eu vou fazer um carro para mim ou uma moto que eu posso correr rápido, tá ligado? Bom, de qualquer forma, como a gente falou com o Maidrake agora, eu preciso fazer o carro dele como pagamento ou a moto na realidade, né? Ó, e eu acho que eu tenho tudo que precisa para fazer, na real. Deixa eu ver aqui. Eu queria fazer para o Maidrake uma moto bem, bem maneirinha e que dá para pagar com cem lão, tá ligado? Eu dei uma olhada nesta aqui, eu tenho tudo para craftar já, na real, só vai faltar para mim um motor pequeno, né? Tá bom, vamos fazer um. Eu tenho quase tudo para fazer, mano, eu estou ficando bom aqui nos itens, né? Tá lá, coloca isso aqui aqui e tá feita, mano. Cara, a moto dele vai ser uma mini motocicleta preta com um motor da hora já, mano. O único problema é que eu estou ficando sem combustível, eu acho que vou ter que craftar um pouco mais. Na real, eu preciso fazer uma mini refinaria de combustível atrás aqui da minha loja. Será que dá uma ideia boa? Mas antes, vamos lá entregar o veículo do nosso amigo Drac. Fala aí, patrão, 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 calma aí. Ah, você tá aí, opa, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, bom dia, bom dia. Fala aí para a gente, tá com o pagamento já adiantado? Tô com seu pagamento, trouxe aqui sincão. Não, sincão não, minha moto, patrão, que isso aí? Ô, eu acabei de fazer ela aqui, ó, você vai ver sua moto pela primeira vez sendo tirada da caixa. Ó, e agora sim, gostei, gostei, gostei. Caraca, motinha da hora, velho, bem pequenininha. Rock, né? Rock, né? Achei da... Posso já dar uma... Pode, ela é boa para dar grau. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não tá indo, velho. E agora? Mas tirela da caixa agora? Você queria que tivesse gasolina? Eu achei que ia ter, né, mano? Peraí, então, peraí, será que chega aqui? Ah, pronto, aqui ó, na minha mochilada tem aqui, ó, para você mesmo abastecer. Tá bom? Então, toma aí. Opa, ae, patrão, agora sim, aí você foi humilde demais, hein, cadê aqui onde estão? É no topinho do motor aqui, ó, no topinho do motor, tá? Aqui, então, beleza, vamos lá. Ae, agora eu vou poder dar um rolê então de bike, essa bike aqui, ela é boa, né, essa motinha? Mano, assim, todos os veículos são extremamente parecidos. Muita coisa que muda nela é o motor e a roda, né, igual eu falo para você falar para os clientes. Hum, então deixa eu fazer um test drive aqui agora, vamos ver. É, eu achei legal, mas será que você não conseguiria dar para o funcionário um motorzinho mais bala que tem aí, não? Ô, você viu o preço do motor, né, cara, é meio... Mano, você tem um motor de madeira, um motor de ferro, só ele em si já custa cinquentão, cara. O de diamante já custa duzentão, tá? Fica meio embaçado a dele agora, assim... Mas e se eu fizer algum trampo para você, tipo assim, de novo, você me dá um meta e eu consigo um motor de diamante? Vamos fazer o seguinte, já que eu estou muito interessado em fazer a rifa, eu vou te trazer uma proposta. Certo. Mano, a coisa que mais dá ponto na rifa é se alguém comprar um motor de diamante, porque vale duzentão, né? Certo, certo. Sua missão é fazer alguém comprar um motor de diamante. Se alguém comprar, eu te dou um motor de ferro, pode ser? Ah, beleza, pode ser, pode ser, então, pode ser, pode ser, fechou. Tá, ó, vai ficar firmeza? Eu te dou um motor de ferro e uma dessas sodas aqui que você escolher. Beleza, 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 então, beleza, então, patrão, pode ser, então eu já vou correr atrás disso agora, então. Ó, só que quem comprar vai ter que pagar no caixa dessa vez para o teu registro, tá bom? Beleza, dessa vez eu vou deixar a nota fiscal. Última coisa aqui, caso você precise trocar a roda da moça de funcionário, de alguma coisa, toma aí uma chave inglesa aqui da firma. Aí, beleza, agora o pai tá com o uniforme da firma e também conseguiu pra me dar firma. Agora tá perfeito, então. É, tamo junto, mano, continua bom trabalho, tá bom? Fechou, é nóis, valeu. E se acabar os combustíveis é demais, você me dá um toque. Beleza, 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 então, mas pra funcionário é de graça, né? Não. Beleza, então, fechou. Tchau. Na real, tamo outro dia aqui, eu já falei com o Mendraque. Eu queria ver se a gente tava com o estoque de todas as sodas aqui pra saber se vendeu alguma coisa já, né? Acho que é sempre muito importante ver esse tipo de coisa aqui na loja, porque eu tenho que ter controle de estoque e tudo mais, já que o Mendraque não tá me atualizando certinho das vendas. Hum, tem vários tipos de roda aqui, né? Ô, LG, meu camarada, como é que cê tá? Olha pra mim, bom demais, meu chapa. E aí, meu grande favorito, veio comprar mais pontinho pra rifa? Não comprei ainda, cara, porque eu não tenho dinheiro. Mas seguinte, tá pronta a sua encomenda. Uh, vamos ver, vamos ver. Você não faz ideia do quanto isso deu trabalho de fazer, LG. Mano do céu. Ficou bom, você curtiu? Mano. Era o que você queria, né? Mano, é exatamente o que eu queria. É mesmo? Tá perfeito. Nossa, você botou até os bancos aqui, nem precisava. Não, decoração, pelo amor de Deus, tem que entregar o bagulho certinho, cara. Pô, mas essa madeira que vai pegar fogo, como que é? Não, não pega, cara. Essa aqui é uma madeira muito rara, que foi muito trampo de conseguir aqui, ó. Olha o nome dessa madeira. Pau Brasil, cara, rara. Tronco de pau Brasil. Ô, ô, mano, é uma madeira brasileira, né, dos cria, né? Uhum, peguei aqui especial pra não pegar fogo e tá aí pra sempre. Mano, quer saber? Eu gostei, mano, eu gostei, eu gostei. Pera aí, deixa eu pegar esse pagamento aqui. Humilde. Light, fala o número de 1 a 10. Eu escolho 7, 7 é um número bom. Então, mano, você pega a 100 lão menos 7 e sobra 3, 31. Ok, pera, o que? Essa matemática tá certa? Tá certa, ok. A matemática era o seguinte, eu peguei, eu peguei tremada de prata, não importa que você falasse entre o país. Então, LG, muito obrigado. E aqui, eu tô à disposição pra qualquer serviço. Mano, eu tenho, eu tenho muitas coisas em mente. Pode ficar tranquilo que em breve você será convocado, contactado, chamado, telegramado, sinal de fumaçado, WhatsAppado. Perfeito, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Eu vou voltar sobreviver. Valeu, LG. É nóis, falou. Mano, muito pânico tudo que tá acontecendo. Eu tenho que chamar o Pedro pra ver, né? Mas enquanto Pedro que não aparece, eu queria fazer algumas coisas. Na real, eu queria ver algumas coisas, né? Por que aquilo ali? Ah, um carinho comprando bosta de outro ângulo. Bom, o que eu queria saber era o seguinte. O Pedro que me falou que o Jaiminho tava querendo comprar uma vã ou um avião. É verdade isso aqui, Jaiminho. Boa tarde, Jaiminho, Jaiminho, boa tarde. Já trabalho, mas vou a pé mesmo. Queria uma maneira mais rápida de chegar lá. Jaiminho, nada com nada que você falou. Mas acho que já deixou bem claro que você quer um carro. Tá bom, obrigado. Como eu posso arrumar um carro pro Jaiminho? Bom, tudo bem. Vamos resolver isso. Bom, sobre o carro do Jaiminho, eu tava pensando no seguinte. Ou eu posso dar um mini ônibus igual ao meu dele reforma e leva o que ele quiser. Ou eu posso dar um off-roader. Quer saber? Eu vou pedir para um amigo da funilaria, o Dona Epi, para ele fazer um carro de uma malataria para o carro do Jaiminho, no qual ele vira um carro de entrega, sabe? Um carro maneiro. Aí, depois disso, eu faço o carro do Jaiminho. Então, Jaiminho, você vai ter que esperar um pouco, tá bom? Mas aproveitando, deixa eu ver o que eu vou fazer para mim. Tem a Dante Bike, tem o Velotron, não, a fertilizadora, o kart. O kart é legal, né? Esse carrinho de compras que é legal, mas ele não vai motor. Como que funciona ele? Ah, vamos fazer, por que não? Ah, porque acabou minhas lanças, eu tenho mais ele aqui. Ah, linha eu tenho, tá bom. Pronto, roda feita, agora pego uma grade de ferro, ferro e corante. Pode ser um amarelo. Ué, não dá para fazer? Alguém sabe por que eu não consigo fazer? Bom, fazer o que, né? Então tá, né? Bom, eu separei algumas coisinhas para a gente poder fazer um upgrade na nossa geração de combustível, porque eu estava dando uma olhada bem séria aqui. E olha só, 30%, 10%, 23% e 0%. Eu preciso gastar isso aqui urgente. E a melhor forma é fazendo uma refinaria de combustível. Eu separei alguns tubos de líquido, misturadores de fluido e extrator de fluido e blocos de carvão. Tem mais algumas coisinhas que eu vou precisar. Mas antes eu queria passar aqui na loja da PUC para comprar o item que ela vende. Vai ser o maior adianto das nossas vidas. Dois bãozinhos de obsidian. Você vai precisar de mais. Pega mais um, vai só para garantir. Mas eu acho que não. Não é não, Ana? Tudo certo? Vamos acertar. O meu plano é fazer escondido em algum local aqui da minha base. Quer saber? Eu quero fazer um local escondido na minha base, mas não agora. Vamos só fazer o combustível normal agora mesmo? Fica uma ideia entregar eficiência. Não tem eficiência se eu gastar tempo construindo as coisas. Então vamos fazer assim, baú, 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 misturador, extrator, extrator. Aqui tem que ser Ender. E aqui tem que ser Blaze. Então bloco de carvão, Blaze. Agora eu já tenho um barril de combustível, mas eu queria fazer um barril industrial, porque ele cabe muito mais barril industrial. Pode ficar aqui por enquanto e já está recebendo combustível. ó, já desceu aqui bloco de carvão, bloco de carvão, funil para descer toda hora aqui. Esse está funcionando até agora, funil aqui e funil aqui. Na real, pode ser assim, ó. Tá, eu acho que eu consegui. Aqui tem um pouquinho de barril de Blaze que está fazendo suco de Blaze sem parar com os blocos de carvão. Aqui, pérola do fim que está mandando para cá. E sempre que junta aqui, está fazendo um pouquinho. Ó, ele não consegue manter todas as pós de perda luminosa, mas vai durar um tempinho até. Vai fazendo combustível. Daqui a pouco, ó, eu tenho isso daqui de pós de perda luminosa. Se acabar isso aqui, fazer o quê? Mas por enquanto, ó, ele está fazendo combustível sem parar e enviando aqui para o nosso barril, que cabe muito mais do que antes. Ó, para vocês terem ideia, olha o quanto está enchido dele. Olha o quanto está cheio. Eu vou encher aqui, ó, o meu, o meu negocinho. E, ó, não mudou nada. E aqui está cheio. Bom, muito bom. Vamos deixar isso trabalhando com isso. Sei lá, vamos, vamos, vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar dos pinguins. Vamos arrumar o quarto. Vamos correr, sei lá. Mano, já passou um tempo legal, ó, encheu de suco de Blaze aqui, ó. Seiva de Blaze, né? O de Ender não, mas, ó, está fazendo ainda combustível ou não? Está fazendo sim, está faltando um negocinho de Blaze. Nem gastou muito carvão ainda, mas olha que legal. Já encheu o galão todo. Oxe, o que que é isso? O que é isso? O que é isso? Ué, Tuguin? Querido LGGJ, olá, meu nome é Tuguin e eu sou aquele cara que você encontrou no posto. E eu acho que você não roubou meus itens por maldade, pelo menos eu espero. Eu quero marcar de me encontrar com você na frente da sua casa ao meio-dia, mano. Assinado, Tuguin. Ah, que horas são? Ah, tá, ainda não é meio-dia. Bom, o Tuguin logo, logo vai aparecer aqui já já é meio-dia. O que eu vou fazer antes disso, então, vai ser pegar esse galão de combustível aqui e eu vou abastecer tudo lá do posto antes. Aí logo após isso, eu já falo com o Tuguin, já vai ter dado meio-dia. Eu venho aqui na frente de casa e a gente conversa, vai ser de banhinha. E ó, o Draco tá usando a moto dele. Ah, moleque. Ó, bota o galão aqui. Pronto, eu tinha esquecido os tubos em casa. Prontinho, tá enchendo tudo? Ah, moleque, tá enchendo. Agora só espera um pouquinho que já enche, eu acho. Deixa eu ver. Eita, tá gastando bastante combustível, né? Será que ele vai dar conta de encher tudo? Agora fiquei na dúvida. Ó, aqui vai chegar a 40%. Aqui vai chegar pelo menos 20, 24, 12. Como esse aqui estava em zero, esse aqui é meu medidor de quanto está enchendo. É, parou de encher. Será que foi tudo? Foi tudo. Deu para encher 25% de cada um. Foi um quarto de cada negócio aqui. Acho que vai durar, vai durar um tempinho. Que legal isso. Querendo ou não, a gente tem aqui, ó, 50, 75, 104 de menos 2, 102. Temos 130. Ó, ó, ele não trabalha. Ah, que fofinho. Temos 137% de combustível. Isso dá quase 300 conto, mano. Então tem bastante. Ô, Draco, meu querido, só para avisar, mano, que eu abasteci lá colocando mais gasolina. Depois eu coloco mais, só que a gente vai ter bastante para os clientes, fechou? Aí, tamo junto. Aí, ó, agora a gente vai para casa, espera da meia-dia. E encontra o nosso mano Tuguin, mano. Aproveitar que a gente fez até uma mochila para poder roubar os itens dele. Porque, na real, que lá foi um grande mal entendido, né? Vai dar tudo certo e vai ficar todo mundo feliz. Bom, mas, obviamente, como eu não sou bambora em nada, vamos colocar para fazer mais combustível aqui, né? Como vai dar essas tralhas aqui? Bom, gente, agora que ele já deixou fazendo um montão de gasolina, muito provavelmente deve estar chegando o meio-dia e o Tuguin vai aparecer a qualquer momento. Ó, tá quase meio-dia. Uh, opa, Tuguin, tudo certo? Ó, quase meio-dia em ponto, hein? Chegou antes. Opa, e aí, LG? Você tá com medo de mim? Eu tô com as suas coisas aqui, ó. Eu tô com tudo seu aqui. Eu até coloquei tudo numa mochila para você. Uma mochila? Então, eu não sei se eu posso confiar em você, velho. Depois do que aconteceu, sei lá, eu tô meio esquisito. Eu achei isso meio esquisito, mano. Ainda mais... Você que não apareceu. Você concordou com os termos? Foi uma brincadeira de boassa, tipo. Eu esperei você, eu juro para ti. Eu peguei uma cadeira do posto, coloquei ali na frente. Eu esperei você por dois dias inteiros, cara. Fiquei parado no mesmo local. Mano, eu não sei, velho, porque eu voltei lá, eu vim até de carro. O Raos que me trouxe, inclusive, o Raos me contou algumas coisas sobre você. Eu não tenho certeza se eu posso confiar em você ou não, mano. Não, não, não faz sentido. O Raos, ele tá contra todo mundo que tá se candidatando e tudo mais. E como vocês sabem, eu tô me candidatando. Mas, cara, tipo, eu fiquei dois dias lá. Por que você não apareceu? Por que você demorou tanto? Na verdade, eu reapareci, tipo, bem longe daqui e eu não sabia que isso ia acontecer. E o Raos me trouxe aqui pra cá e, mano, tem muitas pessoas, tipo, Carlinho, Raos, que tão falando que você é uma pessoa de má índole. Mas você vai confiar na pessoa que literalmente vendeu voto pra você? A pessoa que já provou ter má índole? Ou a pessoa que tá atacando todo mundo a esmo só porque não curte político? É, na verdade, eu acho que você tem razão, cara. Mano, a gente só começou com o pé esquerdo, cara. Você acha isso mesmo? Eu tô até com os seus itens aqui, você pode confiar em mim, mano. Vamos fazer as passes. Que isso? Que isso? Que isso, LG? Que que é isso, mano? Não, precisa correr. Você tá preso ainda assim agora? Hã? Eu? Calma, calma, calma. Não, eu tô de boas. Xerife, eu tô preso mesmo, xerife? Tá, 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 tá. Vocês pedem a primeira pergunta depois, né? Tá bom, eu vou com você. Mano, mas por que eu tô sendo preso? Eu não fiz nada. Literalmente nada. Você pode falar que me denunciou? Apenas Andy, agora. Tá, tá, tá. Não, não me machuca. Nossa, eu tava preso em devolver os itens do Zuguinho. Eu não entendo por que isso tá acontecendo comigo. Mas você, você lembra de mim, policial? Eu, eu salvei a Pock. Eu ajudei a descobrir que roubou o banco. Eu não sou pessoa ruim, não tem por que me prender. Vou ter que repetir. Não, tá, tá, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Sabe, policial, você devia pensar... Quer saber? Não, vai, deixa, vai, vamos. Eu vou, eu vou, eu vou quieto. Eu vou quieto. Se o senhor quiser pode até abaixar a arma. Mano, eu não vou reagir, não vou fazer nada. Pode ficar tranquilo. Nossa, eu nem, eu nem acredito. Oi, Jenny, tudo bom? Espera, espera. O que é isso? Mano, isso é um grande engano. Isso é um grande engano. E eu tenho como provar. Mas eu acho que pra minha segurança é certo. Eu aceitar agora, né? É lá em cima? Tá. Meu Deus. Mano, não faz sentido, mano. Xerife, eu já até sei como funciona aqui. Você sabe que eu não sou pessoa ruim. Eu vou ser preso. Será que tem mais pessoa aqui? Coloca tudo no cofre. Que cofre? Isso aqui? Nossa, meu Deus do céu. Todos os meus itens, mano. Ninguém vai pegar nada, né? Tirar, nossa, tem que tirar tudo. Ó, eu sei quanto dinheiro tem aqui. É bom que não falte nada quando eu sair. O bandido aqui é o senhor, não. Eu não sou bandido. Nossa, mano, eu vou ser preso, cara. Pera, não, não me prende, não. Pera, vamos conversar. Me leva pro interrogatório. Eu falo qualquer coisa. Se eu sou na casa, seria bem-vindo. Não, eu sou inocente. Eu tenho como provar, é sério. Mano, o que você viu na sua mão? Meu Deus do céu. Por favor, me leva pro interrogatório. Chama um advogado. Chama o Pedro, que chama o Telete. Chama alguém. Não tem nem comida aqui. Será que seja confortável? Não tá, tô no lugar errado. Cadê você? Xerife? Xerife? Quanta ninguém queira pra nem fome. Assim, nossa é uma matção. Aqui vai se olhar, ela também believer. Praagher!